Fala galera, como que tá? Tudo bem? Eu sou Rafael, especialista aqui da MeuCelular e hoje estou aqui para mais um vídeo. E a dica de hoje, o vídeo de hoje é Vale a pena pagar iCloud? Você paga? Conta melhor pra mim. Você já tem iCloud? Você sabia dessa? Você já sofreu algum problema por não pagar iCloud? Deixa aqui no comentário. Mas neste vídeo eu vou mostrar pra você se vale ou não pagar isso iCloud. Fique comigo até o final desse vídeo pra você saber se vale a pena ou não. Tire suas próprias conclusões. Eu vou trazer aqui alguns fatores, se vale a pena ou não, mas isso é muito individual. Mas vamos para o próximo vídeo que você vai entender melhor do que eu estou falando. iCloud, pra quem não sabe, iCloud é um serviço de armazenamento da própria Apple. Rafael, como assim? O que é iCloud? Vamos lá, gente. iPhone tem o armazenamento interno dele, tá? Que é 64GB, 128GB, 256GB, enfim. Cada aparelho teria o seu, mas tem o iCloud também, que seria o armazenamento na nuvem, tá? Não confunda esses dois. Então tem o armazenamento interno e esse armazenamento na nuvem. Não podemos confundir. Qualquer iPhone que você compra, qualquer que seja o modelo, a Apple vai dar 5GB grátis pra você na nuvem. Mas isso, muitas das vezes, acaba sendo muito pouco, tá? A gente enche esse armazenamento muito rápido. Aí que vale a pena você ter o iCloud. Se o seu armazenamento interno do aparelho for pouco, aí vale a pena você ter o iCloud. Mas quando a gente fala sobre iCloud, nós devemos pensar em dois fatores. O primeiro fator, o seu uso, tá? Pra qual seria o seu uso? Qual a finalidade do seu aparelho? E o segundo fator muito importante é o seu aparelho. Rafael, vamos lá. Explica melhor esses dois fatores que você tá falando. O primeiro, sobre o seu uso, é que se você tem muito armazenamento aí de fotos, vídeos, documentos no seu aparelho, vale a pena você pagar esse iCloud. Por quê? Você fica mais tranquilo, você joga tudo pra nuvem. Se porventura acontece alguma coisa com o seu aparelho, você não vai perder nada disso, porque tá na nuvem, tá? Isso é muito interessante. Galera, outra coisa que vale ressaltar aqui é que não é qualquer coisa que vai pra nuvem, tá? Aplicativos, não vai. Muita gente se confunde quanto a isso, que pensa que aplicativo acaba indo pra nuvem e não vai. O que consegue mandar? Fotos, vídeos, documentos, backups, tudo isso a gente consegue armazenar lá na nuvem, tá? Aplicativo, não tem como. Esquece isso aí. Se alguém falou isso aí pra você, é mentira. Não tem como, tá? O segundo fator que é muito importante também é referente ao seu aparelho. Rafael, como assim é referente ao meu aparelho? Se você tem um 13 Pro Max de 512 GB, um 14 Pro Max, igual um cliente que teve na loja aqui há pouco tempo, de 1 TB, não faz sentido eu pagar iCloud, porque é muito difícil eu encher esse armazenamento do meu aparelho. Então eu vou ter armazenamento de sobra, eu consigo armazenar uma pessoa lá dentro. Imagina, 1000 GB, 1 TB, rapaz, é coisa demais, não tem como. Não dá, acho que nem quem trabalha com isso consegue lotar um armazenamento desse. Mas são esses dois fatores que nós precisamos levar em conta. Outra coisa muito interessante que é legal trazer aqui pra vocês referente a esse iCloud é o seguinte, se mais pessoas da minha casa têm iPhone, eu consigo fazer um compartilhamento familiar. Como assim? Eu pago iCloud em uma única conta, que se eu não me engano tá 49,90, o plano de 2 TB, 2.000 GB, tá? 49,90. E eu consigo compartilhar esse armazenamento com mais pessoas dentro da minha casa. Então se o meu irmão, minha mãe, meu pai, todos eles têm iPhone, eu pago essa conta sozinha e divido pra eles. Aí vai sair, dividir em 5 pessoas não vai sair nem 10 reais pra cada um. E você vai ter 2.000 GB. E o legal é que o que tá no armazenamento de uma pessoa não aparece pra outra e nem vice-versa, tá? Mesmo aquelas pessoas que tão dividindo a conta do titular, o armazenamento delas não vão aparecer pro titular, podem ficar despreocupadas. Nesse caso, a única coisa que você divide seria realmente o armazenamento. Então pode ficar despreocupadas que nenhum deles vai ter acesso às suas coisas, tá? Nem fotos, nem vídeos, nem backups, pelo amor de Deus, esquece isso daí. Então galera, hoje isso seria alguns dos fatores que a gente precisa levar em conta, tá? Recapitulando, é, seu uso e o seu aparelho. Hoje, muitas pessoas acabam usando o celular pra tudo, né? O celular hoje é como se fosse um membro do seu corpo mesmo. Quando a gente perde o celular, as pessoas ficam muito perdidas. Até mesmo no próprio serviço, que muitas coisas estavam armazenadas naquele aparelho. E se você não quer correr esse risco, eu acho muito legal você ter esse backup feito. Você fica muito mais tranquilo. E por conta desse compartilhamento familiar, você poder compartilhar esse armazenamento pra mais pessoas, não pesa pra ninguém, suas coisas vão estar protegidas. Mas não se esqueça, se o seu aparelho tem muito armazenamento, tem armazenamento de sobra, acaba não valendo muito a pena pra você. São casos e casos. Então, não teria talvez um certo ou um errado. É realmente analisar o seu caso, tá bom? Gostou desse vídeo? Você já sabia sobre isso? Principalmente desse compartilhamento familiar? Muita gente não sabe, hein? A gente percebe isso aí no dia a dia. Deixa aqui nos comentários se você já sabia, se essa dica foi valiosa pra você. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nos canais, de ativar o sininho pra chegar sempre notificações quando chegarem vídeos valiosos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo!